Fala aí galerinha, a gente está aqui para trazer para vocês mais de um conteúdo surpresa. Ficou curioso? Então assista! Nós viemos aqui para o evento Festinha Dinâmica Gastativa entrevistar as bandas de Bob, Fone Trio e Darby. A banda que entrevistaremos neste vídeo é a Fone Trio. Ela retornou às suas atividades em 2016. Ela é composta por Sal na guitarra e voz, Matheus Simões no baixo e Hugo Faraco na bateria. Porém, devido à mudança do baterista e fundador para Nova York, Rodrigo Calha, que fez parte do Cat Site, assumiu o posto. Ano passado, o Trio lançou o álbum Bonanza, com seis faixas inéditas. Então, pessoal, a gente está aqui com a galera do Fone Trio. E aí eu gostaria de fazer a pergunta, a primeira pergunta para vocês é como é que é estar revivendo esse momento de nostalgia com o T-Bob e o Darby? Eu posso falar. Eu adoro falar. Então, boa noite a todos. É mentira. Cara, é demais. É muito bom. A gente toca o Fone Trio é de 2004. Então, a gente veio num pós de Bob. O Rio Corey impulsionou o nascimento de bandas como a gente. A gente tocou com o de Bob uma vez só. Nunca tocou com o Darby. Eles são ultra amigos. Mas, tipo, é a primeira vez que a gente faz esse encontro. Então, a gente está super animado. E, assim, ano passado vocês lançaram o EP Bonanza. E como é que foi esse processo de gravação, de criação deles? Foi tudo eu. Eu que fiz tudo. Foi ótimo. Mentira, é verdade. Cara, o Bonanza nasceu de umas composições que a gente foi fazendo mesmo em cima da hora. Tinha duas músicas que eu tinha antigas, que a gente reaproveitou. Mas a maioria foi da gente se reencontrar, ir para o estúdio. E nasceu de uma forma muito orgânica. Foi muito legal porque as músicas falam muito sobre os momentos que a gente estava vivendo quando a gente voltou a tocar junto e tal. E, pô, para a gente é um disco muito especial por isso, assim, que fala muito sobre a gente. Tem uma coisa, Bonanza, que é muito legal, que a gente se encontrou. A gente falou, vamos fazer um disco? Vamos. A gente chamou o Galha, que era amigo nosso. Aí, no primeiro encontro, a gente fez uma música. A gente falou, vamos fazer uma música por ensaio. Aí, a gente fez seis ensaios, seis, não, cinco ensaios, cinco músicas, um ensaio com clique. Aí, no final desse ensaio, o Sal mostrou uma música, que é Please Don't Let Me Fall In Love Again. Aí, a gente entrou no estúdio, gravou os cinco, o Sal, vamos gravar aquela? Então, foram, tipo, seis ensaios, sete ensaios e o disco inteiro saiu. Foi bem maneiro, foi bem natural. O Galha é o melhor sub que uma banda pode ter. E como é que vocês estão vendo a recepção do público sobre o álbum? Como é que vocês veem? Ah, o pessoal tá gostando, tem algumas críticas? Estranhamente, as pessoas estão gostando. A gente achou que alguns amigos iam gostar, mas tá, tipo, bizarro, assim. A gente encontra gente, amigo, trabalha e fala, pô, viu o disco, tá bem bacana, tá legal. O que você acha, Rodrigo? Eu acho que a gente trouxe uma identidade um pouco mais repaginada pro fone, sacou? Ficou um negócio um pouco mais moderno. Eu trouxe umas outras referências que eu tinha, porque, enfim, o fone existe desde 2004, como o Matheus falou. Se ele era mãe... E aí, então, assim, trouxe uma parada um pouco mais pesada, ou umas outras vertentes que a gente se misturou. Como o Hortel falou, a gente foi fazendo uma música por ensaio e ele foi embora no meio do meu discurso, né? Ele é muito mal educado. Mas tudo bem. Aí, mas eu acho que foi isso. A gente juntou novas referências, novas cabeças, assim. A banda ficou parada há um tempo e quando voltou, voltou mais repaginada. Eu acho que isso foi legal. Pra galera que já conhecia o fone, fala, putz, a banda voltou e a banda voltou com uma outra pegada, sabe? Eu acho que isso é importante, assim. Por isso que fez um destaque legal pra galera que já conhecia e pra galera que não conhecia, fala, caralho, o fone existe ainda. Eu ouvi falar nessa banda há tanto tempo, sabe? Que maneiro. E de todos os álbuns lançados, vocês têm algum xodó? Ah, cara, a gente gosta muito de tudo, assim. Porque é isso, é filho pra gente, né? A gente tem quatro discos aí. Os quatro são igualmente importantes pra gente, assim. Mas, obviamente, o último sempre dá mais tesão de tocar, porque tá mais fresco, as músicas são mais novas e tal. Bonanza, pra mim, hoje, eu acho que é o mais completo do que a gente fez até agora, assim. Eu concordo. Eu concordo, porque no caso era eu na bateria mesmo. Perdi a pergunta. Perdeu, perdeu, mas no caso perdeu. Ele é dele, ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. Brincadeira. Não, tô perguntando se teve algum xodó, tem algum álbum que é algum xodó da banda? Eu sou xodó da banda, mas o álbum, ah, eu acho que é o Brick Wall. É o Brick Wall, vocês falaram isso ou não? Mentira, mentira, não era da banda do Brick Wall. É o Brick Wall, é o Brick Wall. Adoro o Hugo, mas não era da banda. O melhor do Brick Wall foi toda a parte percursiva. Foi a melhor parte. Humãe. Bem, eu vi que vocês lançaram um web vídeo no dia 12. E aí, como é que foi a gravação disso? Foi assim, na hora, ah, vou gravar, pronto, acabou. Foi tudo eu. Mentira. Foi muito legal. Eu tava um dia em casa doente, não podia trabalhar, peguei umas imagens velhas e editei. Aí levei uma câmera pro ensaio, filmei um take de cada um rapidinho, e aí é basicamente isso. Sendo que esse é o nosso segundo web clip. A gente lançou o Chart C antes. E foi um clipe todo feito por amigos, com celular. A gente foi fazer um show em São Paulo no breve. Pediu pra todo mundo filmar com celular na horizontal. Me mandaram o material, eu editei lá uma madrugada. Enfim, nossos dois web clips foram feitos na madrugada. Ou eu doente, ou de madrugada, virando a noite trabalhando. Mas foi muito legal. Ou ele pensando no amor passado. E naquele coração frio do Rodrigo. Talvez. E qual o projeto futuro da banda? Vocês têm alguma previsão de algum... Rock in Rio. Projeto é Rock in Rio. Vou lá pra Lula, vou lá pra Lula. A gente tá gravando um EP, na verdade, de duas faixas. E deve sair entre maio e junho. Surpresinha aí. A gente até vai tocar uma música desse EP hoje. E, cara, tá bem gostoso de tocar. A gente tá amarradão nessas músicas novas também. Sai, mas além de duas, vai mais uma, três, quem sabe? A cada ensaio, se tiver de bobeira, a gente faz uma música nova. Mas, é isso. Mas como a gente tem duas prontas, a gente vai gravar as duas que já estão prontas. Arredondinhas no clique, cravadas. E aí a gente vai produzindo mais, assim. Com o tempo, vai produzindo mais. A gente escolheu, depois que o fone voltou, não botar tanta pressão. Então, fez dez músicas, grava dez. Fez duas, grava duas. Sente que tá coeso, cinco. Então, a gente não tem muita regra. E essas duas músicas, elas super combinaram. Que elas são sobre uma fase da banda. Que a gente viveu na estrada. Todo final de semana, a gente tava em São Paulo, Minas Gerais, não sei o quê. Então, elas duas falam sobre isso. A gente falou, cara, elas duas tem que estar juntas naquele projeto. Então, pode vir mais coisas no futuro. Podem vir. Podem. Português correto, perdão. Podem vir mais coisas no futuro. Mas, no momento, é só isso mesmo. Então, obrigado, pessoal. Bom show. Fala mais. Eu quero falar mais. Por favor. Não, mas pera aí. Eu tô vendendo um Monza. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo, galera. Se quiserem procurar mais sobre a banda, Facebook.com.br Fone Trio. É isso, né? Ou tem onde a line? Não, é a Barra Fone Trio. Tamo lá. Spotify. Tem camiseta. Tem, sei lá. Você sabe que as pessoas não podem cobrar a camiseta do vídeo, né? É. Pode sim. Entra lá em... Não, eu tô não vendo online. Procure no YouTube. Tem o Bonanza no YouTube inteiro. A Deck Disque tá no canal do Deck Disque. Todas as músicas do Bonanza. Beijo, Deck Disque. Obrigado. Tá no Spotify. Enfim, procura na internet. Se acha que bota Fone Trio, Bonanza. O último aniversário, manda na Gávea. Um presente. Dane-se. Tô aceitando o GoPro. Puta merda. É isso, gente. Obrigado. Quatro pra cima. Quatro pra cima. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. E não deixe de curtir as nossas redes sociais que estão passando aí embaixo. E as redes sociais da banda que também vai estar passando aí. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.